Vigas. Viga é uma parede de sustentação, né? Não é uma parede inteira, é só uma parte assim que ela fica pra sustentar o andar de cima ou sustentar o telhado. Se tem uma viga em cima da sua cama, isso é muito prejudicial, atrapalha o sono, atrapalha, inclusive, se você já tem propensão a ter algum problema de saúde, ela acaba sendo muito grave, tá? Outra coisa que pode ser considerada uma viga, armários, prateleiras em cima de você, geralmente fica em cima da nossa cabeça, então isso oprime as energias. Também é muito ruim. Outra questão, setas invisíveis. Seta de parede, seta de mesa de apoio que fica do lado da cama, seta de armário, enfim. Dá uma olhada em todas as vigas ou setas que podem ter formado. Quinas, tá? Junção de duas paredes ou a quina de um móvel. Se tiver apontada pra sua cama, melhor corrigir. Todas essas situações podem estar gerando isso, tá bom?